Você sabia que as florestas desempenham um papel importante na luta contra o aquecimento global? Enquanto crescem, as florestas são responsáveis pela absorção de um dos principais gases causadores do efeito estufa, o gás carbônico. Elas também cumprem o papel de liberar oxigênio na atmosfera por meio do processo de fotossíntese. A falta de controle das queimadas em florestas, feitas com o objetivo de preparar as áreas para a agricultura e a pecuária, além de reduzir as áreas florestais disponíveis, lança na atmosfera grandes quantidades de substâncias poluidoras, entre elas o gás carbônico que estava armazenado na madeira, nas folhas e em seu solo. Estima-se que entre 50 a 200 toneladas de monóxido de carbono sejam liberadas na atmosfera a cada hectare de floresta consumida pelo fogo. Com o objetivo de chamar a atenção de todos para a necessidade de reforçar a gestão, conservação e o desenvolvimento sustentável de áreas florestais em todo o mundo, a ONU proclamou 2011 como o Ano Internacional das Florestas. O Instituto Ressoar, em parceria com o Instituto Brasileiro de Florestas, está trabalhando para que a população tenha consciência do papel fundamental que as florestas desempenham para a manutenção de todas as formas de vida em nosso planeta, inclusive da SUMA. A thislists pedido ao onze esta光 Hawkieni, a ONU proclamou 2011 como o Instituto Brasileiro de Florestas, em parceria com o Instituto Brasileiro de Florestas. По a dead.